E que se eu te disser é que se eu te botar na minha cama De você cantando eu me lembro bem Não tô cansado desse drama Se dá amor, tem que poder ser me planta E manda mensagem de coisa etana Tá soltando na minha cama E que se eu te dissesse é que se eu te botar na minha cama De você cantando eu me lembro bem Não tô cansado desse drama Se dá amor, tem que poder ser me planta É só áudio porográfico É a putaria do começo até o final Ai, 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 droga Ai, 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 droga Quer ser minha atriz? Ai, 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 droga Ai, ai, droga Ai, 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 droga Tô tão pra frente do espelho Esqueci gelou no papo roupa linda Não manda no braço É a putaria, tô com o rife da moda Criar do Lastly Eu te chamarei, 85 Quem dá pra frente do minitão? Eu te chamarei Mesmo a turma Ai, 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 amarei Tipo das fotos E eu te chamo Eu te chamo Não tô casada Ai, 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 ai